E aí Uhá, o segredo agora é outro, é galera, lançamento Agora a Drago tem o Venom mais potente com 40 doses, valeu? E ó, Mesotrope, que é o pró-hormonal da Drago, meu irmão Tamo junto, na Drago a Forma Brasil, meu cupom é Muralha10 Com letra maiúscula e tudo junto Na descrição do vídeo aqui tem um link E os melhores manipulados, galera Farmácia, Arte e Ciência Tá comigo desde o começo Meus seguidores tem aquele desconto top Agora bora pro vídeo Uhá, o segredo agora é, voltei galera, aqui no curaio do Exterminador de Covarde E agora, meu amigo, vai o seguinte Quem vai dar as paneladas hoje em mim aqui, eu vou escolher, encarpele ou donaika? Eu Cara, magua, hein? Galera, olha que pesada Olha que pesada O bicho Olha rica da minha recuperação Vai, pô, hein? Vai, pô, hein? Vai, pô, hein? Vai, pô, hein? Então, lá, galera. Vamos ver aí a gente vai comprar mais. Vamos lá. Vamos começar, mano. Vamos começar aqui, ó. Skol. Quem dança Skol, hein, cara? O cameraman aqui, né? Skol. Daí. Daí. Pra quem quer desperdiçar, mano? Deve ter gente. Deve ter gente. Agora, peraí. Deve ter gente, não. Deve ter menininho. Deve ter gente. É. Tá bom? Faz subindo aí. Faz subindo. Tem gente. Calma aí. Ei, pô, hein? Isso. Boa. Pedaço de carne. Pedaço de carne. Cochão duro. Cochão duro, né? Isso. Vamos colocar isso aí, galera. Vamos dar o pump aqui com... Seis ovos de Codoro. Eu tenho ingredientes crucial. Oi, ingredientes crucial. É a água da piscina do Guilherme que ele limpa faz cinco meses. Nossa, velho. Nossa. Caramba. Caramba. Agora, ó. Isso aqui é o que, Capeli? Isso aqui, lá na minha cidade, o pessoal chama Chumper. Então, joga o Chumper. Joga o Chumper. Agora, casei. Candei. Eita. Peraí. Peraí, peraí. Eitação de tartaruga. Ingrediente de tampão. O que legal tá aqui, ó. Um ovo. Um ovo tirado do ovo. É uma moscada de cana, né? Próximo ingrediente. Toscana, galera. Um pedaço de linguiça toscana. Agora, mandalei. Mostra lá o que é isso. Tequila. Joga tequila. É bravo. Isso. Joga tequila. J has soared pret Eu vou para o churro. esmalar o que é meu garro com a joelha e é frango fruto também. Isso, irmão. Ele passou pra barra lá em mim. Frango fruto. Agora, é minha vez. Passado aqui. Que sardinho? Sardinho sabe? Vou colocar a D 노� holidays. Agora, eu quero um ingrediente especial. Câmaramã, chega aí, dia. Eu quero vir aqui. Para não. Falta aqui minhas meninas. faz na bacia do banheiro isso bem pertinho o c o c razão de forro aqui a tartaruga razão de forro razão da tartaruga foi inteiro foi inteiro foi inteiro foi inteiro e agora aqui reptolite reptolite a gente traduzimos a tartaruga estava na onde? reptolite a tartaruga a tartaruga já bota a sartinha com o molho só o molho a sartinha ainda foi segura aqui o pano pimenta pimenta vai abrindo não 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 pimenta 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 isso é 20 pimenta 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 Ano passado você veio com uma carne tirada de punhão. Esse ano tem alguma surpresa? Tem, tem a gente sofreu. É não, cara. Tem. É o quê? Vou pegar um negócio. É mentira, é verdade. É mentira, pô. É verdade. Tá marinando aqui. É mentira isso. Tá marinando, peraí. O que é que vem, hein, galera? Eu pego um polinguinha. É não! O que é? É sério isso? É, muito sério. Ah! É? Viva, para! Quanto? E aí, e aí? Quanto de coração? Aí, ó. Três, ó. Vai pra cá, mano. Vai pra cá, cara. Não existe nem uma bebida que fica boa. Que fica o calor e o resto a gente fala, né? É, ó. É. É, ó. É, ó. Eu acho que tem que pôr um pouquinho de iogurte pra tirar só a cheirinha, cara. Iiiiis. Ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? É, ó. Bota aqui o iogurte na boca, mas ela tá aqui dentro. Que é comigo que é rápido. Pode falar. Iiiiis. É, ó. É, ó. Vou colocar uma pouquinho, só pra colocar uma pouquinho. Espera aí, quer ver. Agora você vai pegar. Por que é que só pressa de iogurte? É, ó. Aqui, ó. Cargarejo um pouquinho aqui dentro. Pra poder tá um bom. Ooooooooh! Fui com o cara, cara. Foi o gosto da banca. Eiiiihihi! É aquilo que eu tava falando. É aquilo que eu tava falando. É aquilo que eu tava falando. Deixa eu pôr um pouquinho aqui, né? Queijo, pôr um pouquinho. Queijo, pôr um pouquinho. Queijo. Essa é para a galera da maconha, Bruno. É um maconho aqui. Pode canela. Pode canela, hein? Só um pouquinho. É só um... É só um pote. Se liga no aviãozinho. Já sabe como é que vai. Muito bom. Se liga no aviãozinho. Sabe o que vai fazer mesmo? Tem um páscoa. Páscoa, páscoa. Dá a liga. Deixa eu ligar primeiro. Vai espirrar na cara. Vai espirrar na cara. Vai espirrar na cara. Vai espirrar na cara. Boa, Davi. Boa, Davi. Agora queijo ou rápido dá assim? Só tirar um cinto aí. Tico. 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 Bora bem. Ah cachorra, mostra ela agora. Ela vem atrás, cara. Tiena, né? Olha só, cachorra. É um começo! O que é que isso faz da corra? Ei! Quero baterina! Quero baterina nas águas agora! Joga ficar picado! Fica mais picado, quer botar uma dose! Boa! Não, não! Peraí para dar uma outra outra! Peraí para dar uma outra! Peraí para dar uma outra! Peraí para dar uma outra! Estou rezando que esse cachorro está lá no chão para eles colocarem para dar uma outra! Bota a mão, né? Olha! Bota a mão! Bota a mão! Fica bem escurrado! Fica bem escurrado! Passa! Ei! Vai baixando! Vem e pule! Fica bem! 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 Fica bem escurrado! Fica bem escurrado! Fica bem escurrado! la pena se não… Fica bem escurrado! É mesmo combate acombografia! Fica bem escurrado! Nossa, meu Deus! Ganhou a minha vida! Vamos lá! Isso, eu acho que é uma oportunidade! Tá acabado, sabe? Eu tô mais tempo na maricada, né, geral? 1, 2, 3, GO! Vai ser o seguinte, vai ser o seguinte, calma. Tá caprichado, hein? Essa vitamina não pode sobrar nada. Então tem quanta aqui? Vai dar merda isso aí, hein? Tem cinco, né? É cinco mesmo? Mas eu tô vendo depois da panelada. Cara, eu tô vendo. Meu Deus. Maior ponto metade. Então vai tomar essa aqui, né? Essa menina. Então vamos fazer o seguinte, como eu sou um cara tranquilo, isso eu vou tomar sozinho. Beleza? Isso. Esse aqui vocês vão tomar entre os cinco. Então quando os cinco tomarem, eu viro isso aqui. E eu tomo isso aqui pro tio? Você só dá uma mexida aqui. E o outro? Não, você vai aumentar nosso responsabilidade. Eu vou beber com você esse aqui. Esse aqui é meu, eu mudei lá em três. Esse aqui tá muito menos partido que esse aqui. Ah, não chora, não. Deixa eu tomar. Ou o mundo de vocês quer tomar esse aqui com o outro, e eu tomo esse aqui com os quatro. Pode ser também. Com os quatro. Não, até aí. Então eu tomo esse aqui com esse papel ali. Não, mas nós só... Vocês três primeiros vão secar esse. Vai calmar, deixa eu ver. É gostoso, cara. Não dá pra tomar não. Então... Vai tomar você. Aí. Cheira pra você ver. Vai, Dan. Cheiro. Esse aqui é o Jequiti do Portioli. Jequiti do Portioli. Isso. Então é isso aí. Vocês dois podem começar, né? Vai lá, vai lá. Ah, mano. Nossa, a boca... A boca tremendo pra... É, não, cara. Tá gostoso, não tá? Tá, não. Que seja, tá? Cheiro de travesti, bicho. Não, o perfume cê fodeu. Não, o perfume cê fodeu. Não, o perfume deu uma pára. Deu uma pára. Tava de boa, tava de boa. Pra vinhelar e tria ânimo görev triangular. Não, o que a gente poder garraxe aqui pras técnicas. Aigrei com etapa da placa da placa da placa da placa. Olha, que tenham todo o perfume. Fica do Sebastião. É um perfume. Bora! Você que fez isso aqui? Foi? Parabéns. É gostoso, né? Fala a maior ideia que eu já tô aqui. O perfume futeu, cara. O baú está do lado da linha, na frente da linha. Quando é quando bate... Se tu vomita pra cá, eu vou dar uma turvelada em tubo, bicho. Se tu vomita pra cá, eu vou dar uma turvelada em tubo, bicho. Nossa, calma. E o dente já tá me arrumando assim. O dente tá com você. Falta muito ainda, bicho. Não, deixa ela beber um pouco, cara. Não, cara, não é só pacete. É, exato. Toma direto. Eu acho que eu vou sair da ronda... Da ronda aqui, bicho. Pensa numa coisa bem gostosa. Esclose. Me manda pra dentro. Não tá doce, hein? Esclose. 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 Gostou da agressividade do time da Dragos? Gostou da agressividade do time da Dragos? Segue o canal no Youtube. Compartilha nas redes sociais. Segue no Instagram. Valeu. Tamo junto. Uh-Hah. Agora é outro.